Tá puxando o guia, bruto, isso aqui é grande, isso aqui é grande, meu Deus do céu! E aí pessoal, saiu o primeiro aí, na entrada da manhã, olha, fixe, dá um papo aqui, né? A companhia vai dar um papo aqui, ó, sumiu, aqui, né? Eu sou assim, né? Eu vou ver pra gente, vou tirar aqui a garota aí. E aí, garotão, metidora! E olha ali, tem só mais um pequeno aqui, graças a Deus, solta ele, pra vida! Vida, meu garoto! Vida! Cheveirinho lá que é cheio, hein? Que lugar incrível, hein? Vamos lá, se pintar um grandão, a gente mostra aí pra vocês. Essa aqui é a casa onde a gente tá despedado aqui, né? Tem um tapãozinho aqui na frente, uma balsa. Secou bastante o rio, ó, a água chega lá em cima quando tá cheio. E aqui é a casinha onde a gente vai ficar, almoçar, passar o dia aqui, ó. Beleza? Olha aí, pessoal. Olha aí, tá ruim demais aqui, hein? Pai, minha mãe, Eduardo aí. E aí, meus amigos, não deu pra gravar, mas pegamos o mais bonitinho agora aí. Olha aí, isso aqui deve bater seus 35, 40. Paquinho é bonito aí, ó. Na bomba aí. Graças a Deus, saiu aí, ó. Paquinho aí. Olha aí, pessoal. Da insistência aqui nessa galhada velha aqui, ó. Saiu o brutinho aí. Essa é uma suzão. Só que versão mirim, né? Pega na parte de baixo. Pouca dele. Se entrega fácil, não. Querido, tô com a pera da pavola. Não, ele não sai não, que ele tá bem preso. Aí, filho da mano. se enganchou todo na galilhada é brigão minha cara, seu lindo sabia que você estava aí que você gosta dessas galilhadas aqui mostrar pra gente rapaz, deixei de ser assim, brabo voado o pessoal quer te ver aqui do Youtube rapaz como é que eu vou tirar essa isca dele pessoal, e aí já eu volto olha aí, deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver por aí bruto, isso aqui é grande isso aqui é grande meu Deus do céu me ajuda aqui, brabo, pega aqui no celular eu não quero que é ele quer ir pra pau pega aqui pra pau pega aqui pra pau ele quer ir pra pau, por isso que eu fudei tira a toninha, pode tirar a toninha recolhe, recolhe deixa ele ir pra cara não é, é olha a bicha é bonita aqui olha só olha só a bicha é a bicha é a bicha é e aí o Puta que palha Meu Deus do céu Meu Senhor Jesus Olha esse troféu Coloca pra cá, pra frente Pacaçula Pacaçula, exatamente Ele vai me matar de coração Ele vai me matar de coração Você vai me matar de coração Vai pegar dois? Coloca pra cá, meu querido Vira seu Quase quino Olha isso aqui Oito, sete Cara, eu vou pensar agora Eu nem parei de pensar Ele tá batendo cinco Cinco Não Seis quilos Seis quilos Tá batendo seis quilos aqui agora Caramba, caramba Deixa eu pegar dentro Pessoal, meu coração tá com a setor Pessoal, meu coração tá com a setor Ponto baixo Ponto do homem aqui é forte Ponto bom Tá bom de peixe É Ainda tá no Bahiaque É complicado Pouco aceitado Chega bem a régua Tá encostado Vai pra o fonograma Ainda Sessenta e dois Sessenta e dois Eita Ainda Praça e o Zanil Sessenta e dois Sessenta e dois Sessenta e dois Muitos Transcrição e Legendas Pedro Negri